Bom dia, boa tarde galera do canal Tubarão Leque Londrina Vai se inscrevendo aí embaixo no canal aí, vai fortalecendo a gente aí, vai deixando aquele like, aquele joinha Vai ativando o sininho aí embaixo aí, as notificações para você receber meus vídeos cada dia que eu posto aí no canal aí Tubarão Leque Londrina, se inscreve no canal aí, vai fortalecendo a gente aí, vai deixando aquele like Maroto, é nóis aí ó, canal Tubarão Leque Londrina, se inscreve e eu agradeço a cada um que está se inscrevendo aí ó É nóis, Tubarão, vamos mandar um abraço aí pro Pedro Top da Balada, é nóis aí ó, agradeço você que está falando aqui É nóis, Pedro Top da Balada, tchau, 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 obrigado, é nóis, vai se inscrevendo aí, vai se inscrevendo aí Eu agradeço a cada um que está se inscrevendo aí, é nóis, tchau, tchau, tchau